E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Náufrago. E nós chegamos nessa ilha aqui no dia de ontem, a gente olhou a parte de cima, ela achou vários blueprint, só que essa ilha aqui é muito grande e a gente precisa olhar um pouquinho melhor ela. A gente nasceu naquela, fomos para aquela que tem a enseada, e da próxima vez nós vamos para aquela que tem aquela árvore mais alta. Só que para nós se deslocar mais lá para o fundo, nós vamos ficar com fome, frio, sede, Então é melhor nós levarmos o nosso barco para lá, sabe? Né? A gente gira aqui, ó, e vai lá para trás, né? Ó, ele se torna mais fácil, só não podemos ir muito pela beiradinha. Ficou bem mais fácil de dirigir o barco agora, né? Mas se encostar naquela pedra, tipo aquela pedra que está aparecendo ali, a gente fica encalhado, ó. Porque a gente foi até embaixo ali, né? Parece pouco, gente, mas aqui um pouco que tu anda, tu já fica com fome e tu tem que ir e voltar para o barco, porque as nossas coisas estão construídas no barco, né? Eu não acredito que eu fiquei numa pedra. Não, foi embora. Mas tinha uma pedra, né? E deve ter mais blue prints. Se eu não me engano, tem um tigre nessa ilha, tá? Não sei como é que a gente vai fazer para matar. Sete horas da manhã. A gente não está cansado, mas a gente tem a nossa cama, tem o nosso fogo, se precisar aqui, né? E essa ilha, ela não é tão pequena assim, para você andar a pé, sempre é complicado, né? Porque eu ia até lá, eu ia ficar com sede e fome, até que eu voltava no barco, eu voltava morrendo, sabe? Já que é uma ilha, melhor você circular ela, circundar ela, né? Aquela lá que nós vamos ter que ir depois, ó. E deve ter outras coisas. Essa ilha aqui foi importante, porque a gente achou o painel do avião aqui, né? Provavelmente, para fugir desse lugar aqui, vai ter que... Acredito, não sei, tenho a mínima ideia, porque eu não joguei. A gente vai ter que construir um avião. Ali na frente já tem alguma coisa. Estou a fim de passar mais ao largo um pouco. Ah! Não vai sair daqui. Tem que eu vire completamente para... Ao contrário da pedra. Essas pedras longe da praia aqui, só para incomodar, cara. E aí tu sai e o tubarão vem e te mata. Eu esqueci de baixar a vela, quase que o meu barco foi embora. Burro, né? Burro, né? Uma pedra aqui, por isso que eu estou com incenso aí, ó. Uma pedra aqui. Uma pedra aqui. Uma pedra aqui. Não! Olha aí. Não podemos esquecer que nós vamos para a esquerda ali depois. Ali tem uma entrada. Vamos parar por aqui. Porque ela já andou bastantinho. Vamos ficar aqui, então. Pronto. O nosso barco está aqui, né? É, aqui não tem nada. Achei que tinha alguma coisa aqui, mas não tem nada. A gente não andou nada de barco. Ele deveria ter ido mais para frente. Nossa, a gente andou 20 metros de barco só. Mas aqui tem alguma coisa. Ah, tem um tigre lá, cara. É sério? Sabia que tinha um tigre aqui, velho? Ele já está vindo, ó. Cadê ele? Cadê ele? Sentado ali? Tá, mas você não vai vir aqui, meu? E agora? E agora? Dá para sentar aqui? Aqui. Opa. Péssima ideia para sentar. Mas eu não vou descer lá nem a lástora. Esse cara vai me matar? Ah. Nossa, quase me matou. Olha como é que eu fiquei de vida. E aí? Duas pancadas? Não tem como. Deu nada para comer? Eu precisava das bandagens, né? A tela ficou toda preta. O tigre se foi. Ah, está lá. Não tem como. E aí? isso é bem louco matei o bicho gente, acho que tinha que atirar a flecha nele hein, tá calma aí, não para aí, morre aí calma aí que eu estou com baixo, é out, nós matamos o tigre, mas tem que ir embora antes dele nascer de novo, deixa eu ver, tem dois coisas aqui tem mais um papel aqui da Raditor pegamos isso aqui, está travando esse jogo olha aí meu, eu vou pegar esse meu barco, eu vou trazer mais para cá, deve ter mais coisa ali para dentro, mas ficou longe meu barco minha vida está recuperando está dando umas lagadinhas, eu batei por média e está dando lagadinha aí no jogo e está ocupando 30 do CPU só e 45 da placa de vídeo e mesmo assim está dando umas lagadinhas, está ruim um jogo novo, mal otimizado, não é fácil né gente vai para lá aí pesque pegar aqui olha lá onde é que a gente estava cada movimento aqui é uma vitória gente, tem que contar com uma vitória essa exploração a gente que me deu duas patadas, me arrangou toda a vida mas ele deve ter largado uma skin lá, que eu não vi alguma coisa, será que eu peguei? eu não vi também né tem um banco de areia aqui, é sério? fica aqui mesmo tá, deixou vamos botar essa vitória de carne e vamos comer né você sabe que eu não estou com fome né só peguei um pedaço de carne com certeza não vai assar pronto aproveitar e tomar mais um golinho d'água esses estiques que nós temos aqui está faltando um lugar para guardar as coisas ainda ali né o nosso barco ficou lá no meião correntoso, mas depois é melhor para ir embora dali deixa eu ver se não ficou uma pele aqui né o leopardo deveria dar uma pele né a carne está aqui que eu não consegui pegar antes ó tem as garras do leopardo que eu deixei para trás, o leopardo toti provavelmente deve dar para fazer alguma coisa com ela, com certeza né o que eu tranquei aqui deixa eu ver como é que é essas garras do leopardo toti leopardo eu uso para captar alguma coisa especial com certeza um colar alguma coisa né e a gente vai se enchendo de tudo com de porcaria na mão né velho e não tem onde guardar as coisas né será que isso aqui dá para quebrar alguma coisa com certeza não fazer o machado mas eu não tenho meu cinto ainda né clote eu não gasto não gasto o machado porque não está dando dano tem um avião que não deve ter nada molhar ao redor dessa pedra pequenas explorações gente pegar uma pimentinha aqui para nós comer mas é que tem que ser com o machado com o machado mesmo eu que estava errado é até não estava dando esses lags no começo do jogo não sei porque está desse jeito agora ali ainda acreditava cara a ilha não é tão grande assim ó vamos por aqui vamos dar a volta e vamos voltar a gente estava ali ó a gente já achou os blueprint as coisas que tinha para achar já era quatro burpint nós ficamos nessa ilha lá para cima a gente já foi a gente só mandou desse lado aqui ó espero que não tem outro tigre tinha um a gente matou e aqui nesse canal tem alguma coisa aqui que tem um carro cara e aqui que tem um carro cara vai daqui vai daqui será que eu consigo fazer aquele machado eu precisava de umas molas gente deixa eu ver aqui só onde está vou tentar fazer um stone hammer para ver se a gente quebra isso aqui outra vez eu não consegui quebrar esse carro vamos ver se agora eu consigo quebrar vamos fazer um stone hammer ele vai ir para o chão né ele vai jogar fora isso aqui vou pegar o stone hammer ah tá dando danos sim no carro ali ó tá vendo que tá indo a linhazinha lá ó vamos ver o que que vai vir se vai vir as molas nesse carro se vir as molas vai ser importante porque tem um cinto que a gente pode fazer com as molas eu não tava vendo que tinha uma barrinha de desgaste lá ó vou ver que tá noite vou ver que tá noite deixa eu ver o que é isso aqui deixa eu ver o que é isso aqui não minhas pimenta peguei pimenta cadê elas peguei pimenta cadê elas vai ficar a noite eu não vou conseguir sair daqui só isso 36% será que o martelo vai dar para quebrar se vinha a mola aqui nós são grandão e agora que nós vamos ver se vai vir a mola né uma válvula um scrap uma bateria muito scrap metal e tal é eu não tô vendo a mola não é aqui que pega a mola pegar um negócio parafuso só aqui pegar essa porcel a válvula né mas que pena achei que a mola era aqui então a mola deixa eu pegar minha coisinha aqui de vó a mola não é aqui então porque tem um cinto que a gente faz um belt que cabe mais um item eu não preciso jogar fora aquele machado que por enquanto eu só tenho duas coisas tenho três coisas só no meu inventário sabe precisaria botar mais uma para isso preciso uma mola e provavelmente alguma coisa que eu desmonto eu achei que seria o carro sabe mas não é então já provamos que não é o carro aí que desmonta para poder fazer o troca bom matamos um tigre eu acho que não foi muito importante e pegamos dois dois blueprints né mas terminamos de explorar a ilha a ilhazinha do portal sabe microondas arruinado mas aqui dificilmente vai vir uma mola sabe mas eu tenho que quebrar ele em outra ocasião sabe levar uma pedra junto que eu tava há 100 anos quase que eu não consegui fazer o meu meu stone o que é que a gente deixou o barco por aqui né dormir descansar né assar aquela carne comer dormir e amanhã de manhã a gente vai lá para outra ilha né tem fogo ainda e eu tenho duas carnes do jaguar né e eu tenho duas carnes do jaguar né a estica eu tochei gostei que meu barco ficou tão longe assim vamos comer isso aqui vou botar essa aqui para assar eu tenho outra não só tem um pedacinho de carne para assar né mas tem a minha aguinha para tomar aqui dei a impressão que eu tinha colhido as pimentas ontem eu jurei cara vou ter que catar mais uma frutinha ali antes da noite bom tendência aqui que tá uma escuridão demoníaca gente esse aqui foi mais um videozinho de um náufrago amanhã de manhã nós vamos partir para aquela ilha só quero ir na ali naquela parte verde catar algumas frutas para comer senão eu vou morrer de fome amanhã de manhã espero que vocês tenham gostado gente ele vai ficando por aqui o que que nós pegamos aqui esses blueprint aqui pegar uma cadeira extensão do aqui que eu falo que precisa quatro letras e um spring uma mola a gente faz e quatro couro eu não tenho nenhum couro ainda não sei do que que é esse couro aí também essa aqui precisa vai fazer o grafting level 6 vai fazer a jaguar e spear deve ser mais forte obrigado por estarem acompanhando gente até mais valeu tchau